Rof, todo dia é a mesma coisa. Eu faço-me de borro e caio nas pegadinhas do Noia. Desta vez, eu não vou cair mais. Desta vez, quem vai fazer pegadinha com o Noia vai ser eu. Ô meu italiano, você quer um pouquinho de leite? É, ô meu italiano. Oi. Ô meu italiano. Ô meu italiano, tu tá me escutando? Rof, você não cala a boca. Rof, maldito pepino. Oxe, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai meu Deus, o fake pepino tá entrando no cu do Noia. É isso que dá quando você se mexe com o pepino. Rof, como todo dia tem um pesadelo. Rof!